Nesta terça-feira, a mínima em Três Lagoas foi de 17 graus e a máxima será de 29 graus. O clima segue seco e estável e a umidade relativa do ar fica entre 70%. Vamos abrir agora a janela do TVC agora para saber como que estava o tempo hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha só a nossa cidade com céu aberto, imagens direto lá da feira central aqui de Três Lagoas. Sem vento, aqui assim, a cada 365 dias no ano, 5 dias a gente tem um ventinho, o resto não venta na nossa cidade. Mas o clima está aí estável, né gente? Mínima de 17, máxima de 28 e assim nós vamos seguir a temperatura. O sol predomina em algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul e nós vamos conferir agora no painel como que fica o tempo e a temperatura para amanhã. Começando aqui para Três Lagoas, olha, dia ensolarado, amanhã, mínima de 17, máxima de 29 graus. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 28 e água clara, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Vamos saber então a parecida do tabuado, mínima de 18 e máxima de 20 graus, né? Sol entre nuvens para o lar, Paranaíba também sol entre nuvens, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E inocência, mínima de 17, máxima de 29. E olha só, e falando nesse clima seco e de baixa umidade, né? A Defesa Civil enviou um alerta para cuidados com as crianças e também para manter a hidratação. Vamos conferir. O nosso clima dessa semana deve permanecer estável, com temperaturas mínimas de madrugada, manhãzinha, entre 13 a 18 graus. E à tarde a temperatura sobe, como é típico dessa época do ano, chegando aí no máximo a de 33 graus. O que provoca uma queda brusca da umidade relativa do ar e que exige de nós alguns cuidados e também uma hidratação constante. Evite atividades físicas nesse período, até as 15 horas, 16 horas, principalmente de exposição ao sol. Tá ok? Tenham todos uma terça-feira abençoada e aguardem novos alertas da Defesa Civil. É isso aí, olha, dicas. Então vamos ficar em alerta, se hidratar, cuidar da saúde, porque esse tempo seco, gente, não está fácil, né? Fernando Moraes.